Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós Senhor. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno, eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade, a tua palavra é verdade, como tu me enviastes ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Reverendo Padre Silvão Naldo, reverendo Diáconos, Manuel, Carlos Guilherme, José Ventura, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs. Antes de tudo, o nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui, na Basílica Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. A Rainha da Amazônia, o Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Portacelli. E a todos vós que nos acompanhais pela Rádio Web Basílica de Nazaré e pelo Facebook da Basílica de Nazaré. Muito obrigado pela sua conexão aqui conosco nesta noite de hoje, onde nós louvamos o Senhor, intercedemos, agradecemos, suplicamos. E de fato, hoje, nós agradecemos a Deus pelos seis anos de adoração da juventude, aqui na Basílica de Nazaré. Que suscitou essa maravilha, que é juntar uma juventude adoradora e orante. E mais do que adoradora e orante, que leva essa adoração para a vida. Que suscitou um ministério de música, como Adorar Jesus, que hoje já é um movimento de adoração jovem. Que suscitou um programa numa web rádio, como é o nosso programa às quartas-feiras, às dez da manhã, o Conexão Jesus. E que suscita essa conexão via mídias, que nos conecta com, não só com Belém e a Grande Belém, mas com a Amazônia Legal, o Brasil e o mundo. Pessoas de toda parte do Brasil e do mundo nos acompanham, adorando Jesus conosco. Porque, como diz lá em João, os verdadeiros adoradores adoram em espírito. Mas Jesus, ele, como o Deus que se faz homem, que se faz Emmanuel, ele não quis se ausentar do nosso lado. Quando ele volta para o Pai, não é que ele está nos abandonando. Ah, e agora eu volto para a glória eterna onde eu estava. Mas o retorno de Jesus é o retorno de corpo e alma, divindade e humanidade. A humanidade que foi, por vontade do Pai e pela ação do Espírito Santo, gerada no seio virginal e puro de Maria de Nazaré, que disse sim para Deus, que disse sim para se tornar a mãe do Filho de Deus, do Filho de Deus encarnado, do Filho de Deus seito homem. E quando Jesus acende aos céus, ele não acende usando outro corpo, não. Ele é o mesmo corpo que foi gerado pelo Espírito no seio da mãe, da Virgem Santa de Nazaré, pela vontade do Pai. Aquele mesmo corpo que foi pregado na cruz. Aquele mesmo corpo que Maria recebeu, morto, sem vida. Aquele mesmo corpo que desceu à sepultura. Aquele mesmo corpo que ressuscitou o terceiro dia. Rede vivo, glorioso. Por isso que a igreja proclama no credo, creio na ressurreição da carne. Porque carne, ou melhor, carne, na Escritura, significa humanidade. Então a humanidade, decaída pelo pecado de Adão e Eva, foi resgatado, foi resgatada pelo sim de Maria e o sacrifício de Cristo na cruz. Pela sua encarnação, morte e ressurreição. Então Jesus se fez homem, homem nascido de mulher. Gente como a gente. Carne da nossa carne, osso dos nossos ossos. Sangue do nosso sangue. Então a ascensão de Jesus é também a ascensão da humanidade. Vocês já pensaram? Já pararam pra pensar nisso? A humanidade está lá no Kairos. Em Jesus. O filho do homem. A vitória de Cristo na cruz e a sua ascensão ao céu já é a nossa vitória. Significa que todos os batizados, se viverem a fé, se viverem o seu batismo, também ascenderão aos céus. Olha que maravilha. Um corpo glorioso. Não este corpo como nós estamos agora, porque agora o nosso corpo aqui no Kairos, ou melhor, no Cronos, está sujeito às limitações do espaço e do tempo. Está sujeito à corrupção da morte. Mas nós não ficaremos nos braços da morte para sempre. O Senhor nos chamará à vida e nos elevará ao céu. Como Ele já fez com Maria Santíssima. Que Ele elevou. Ele elevou. Então os desígnios de Deus são misteriosos. A maneira que Deus age, confunde a nossa razão humana. Nós não sabemos por que Ele faz essas coisas. Alguns queriam que Jesus não tivesse mãe. Vocês sabiam dessa? É. Tem gente que queria que Jesus não tivesse mãe. Não, Jesus. Para que esse negócio de nascer de mulher, desça logo do céu direto. Deixe de história. É. Tem outros que não queriam que Jesus nos ensinasse a chamar a Deus de Pai. Para com isso, Jesus. Deus é Pai de ninguém. Deus é Senhor. Somente. Mas o que é que Jesus fez? Ele, com o Pai e o Espírito, decidem que Ele tem que nascer de mulher. Que Ele tem que assumir a nossa humanidade. Olha que maravilha. Conta uma piedosa lenda, que quando Deus estava criando o homem, Ele tirou o homem do barro da terra. E aí, um dos arcângelos, que eram quatro naquela época, Miguel, Rafael, Miguel, Gabriel e Rafael, e Lúcifer, que estavam presentes na criação, esse que diz que Lúcifer falou assim, Mas, Senhor, nós que somos espíritos puríssimos de luz, vamos ter que servir o homem tirado do barro da terra? Isso é indignidade. E aí, foi o início da revolta daquele que devia ser esplenderoso de luz, mas que se tornou obscuro, trevoso, por soberba, e foi jogado do alto dos céus até as profundas do inferno. Está vendo por que Jesus não quis descer do céu direto? Nem cair do céu? Ele quis nascer de mulher. Como São Paulo Apóstolo diz, homem nascido de mulher. Porque, homem nasce de mulher, né? Você já virou homem nascer de pedra? Hein? Já viu homem nascer de palha? Não, né? Ele nasce de mulher. Tanto que a palavra matrimônio, se você for ver a origem dela, está na expressão matris officium. Ofício de mãe. Ou officium matris. Ofício de mãe. Comemoramos, no domingo da ascensão este ano, a providência providenciou para que fosse 13 de maio, comemorando as aparições da Virgem Maria em Fátima e o dia das mães. Olha que maravilha. Até Jesus comemorou o dia das mães, porque Jesus tem mãe, não é, gente? Tem ou não tem? Ah, eu pensei que vocês não sabiam disso. Não está escrito lá que ele disse mãe? Mãe! Está escrito. É bíblico. Jesus disse, mãe! Então, meus irmãos, Jesus nasce de mulher. Nasce de mãe. E a mulher tem esse ofício maravilhoso que é ser mãe. Vocês sabem que a mulher, mesmo que não tenha filhos, ela sempre acaba sendo mãe? Nem que seja de um peixinho dourado? É. Mas para a mulher se tornar mãe, tem um pequeno detalhe, não é? No matrimônio. No matrimônio é só a mulher que casa no matrimônio? Não. O que a mulher precisa para virar mãe? De homem. Só a senhora sabe disso? As outras não sabiam disso. Vocês não sabiam disso? Eu não acredito. Menina, tu não sabia que a mulher para ser mãe no matrimônio precisa ter o homem também? Então, graças a Deus, né? Pelo menos uma. Salvou a... Tem que ter o noivo, tem que ter o homem, tem que ter o marido. Está vendo? Então, Jesus quis ter pai e mãe. Porque também José vai gerar Jesus. Não gerou na carne, mas gerou no coração. Ou melhor, não gerou no ventre, mas gerou no coração. Está vendo? Sai das entranhas também, filho adotivo. Então, meus irmãos, nessa semana que nós comemoramos essas festividades todas, inclusive a ordenação deste vosso humilde servo que vos fala, que eu agradeço ao Senhor por ter me chamado à vida, não é? E tem... Eu pensando quando é que o Senhor me chamou, não é? E eu me recordei da minha infância, ou melhor, de uma história que aconteceu com a minha mãe quando ela estava grávida de mim. Duas, porque eu era para ter morrido em duas ocasiões ainda no ventre da minha mãe. Uma, quando ela estava atravessando uma ponte ferroviária, e a ponte ferroviária ela não tem, ela tem só os dormentes, né? Ela não tem, ela não é interiça, tem os dormentes e os trilhos. Então, tem espaços entre os dormentes. E minha mãe foi atravessar a grávida de mim e escorregou, caiu e ficou presa pela barriga, justamente comigo dentro. E ela fez uma promessa para São Francisco que se ela conseguisse escapar com vida e eu também, ela colocaria o meu nome quando eu nascesse de Francisco. Por isso que eu sou Francisco Carlos, né? Meu primeiro nome, meu pré-nome. E, no mês que eu estava para nascer, maio de 74, houve um grande inverno no Ceará, meu avô tinha comprado de uma casa, uma casinha, num bairro distante da onde ele morava anteriormente e naquele bairro ele não conhecia e como passa muito tempo sem chover no Ceará, às vezes tem córregos e garapés que não enchem, passam anos e anos e anos. Você passa cinco anos no lugar e não sabe que ali tem um reacho e meu avô comprou dentro do leito de um reacho e ele não sabia e teve aquela enchente fabulosa de Luviana e a nossa casa ficou cheia d'água e o meu pai era noite, ele vinha do trabalho e ele foi tirar meu avô, a minha mãe, a prima irmã da minha mãe, a madrasta da minha mãe daquela casa nos tirou a nado eu ainda dentro do ventre da minha mãe. Então veja as maravilhas que Deus vai fazer na nossa vida, mesmo sem a gente estar nem consciente disto. E graças a Deus estamos aqui hoje e cada um de nós teria uma história de maravilhas para contar o que o Senhor fez na sua vida porque é o Senhor que nos chama e o Senhor nos chama para a missão por isso que hoje Jesus na oração sacerdotal e essa oração esse evangelho que foi lido a primeira parte ontem e a segunda hoje é chamada de oração sacerdotal por causa disso porque Jesus intercede ao pai pelos seus discípulos e é isso que o sacerdote faz ele intercede intercede pelos seus irmãos e ele pede ao pai que nos preserve das tentações e que nós estamos do mundo mas nós não somos do mundo porque Jesus veio para salvar o mundo e nós seus discípulos e missionários temos essa missão porque a segunda vez quando ele vier ele vai vir para julgar aí não vai ter mais tempo quem se converteu se converteu quem não se converteu aham vai lá sabe é para chapa quente né sabe a chapa quente pois é não vai ter recuperação mas nesse dia não viu nada de recuperação é reprovação direta então nós temos que continuar a missão de Cristo evangelizar o mundo mas algumas vezes a gente deixa que o mundo deixa que o mundo nos mundanize nos desvie do Senhor e nos leve para as suas loucuras então é preciso minha gente que nós peçamos ao Senhor que envie o seu Espírito Santo para reacender a chama da fé nos nossos corações aquele Espírito que nós acolhemos no batismo que nos foi dado no batismo na crisma mas que ao longo da vida nós vamos empurrando para um cantinho do nosso coração entulhando o nosso coração com o pecado com os vícios com as mundanices e o Espírito está aguardando meu irmão o que você diga para Ele que você abra a porta que você deixe Ele agir na sua vida e Jesus quer que o Espírito limpe o teu coração Ele quer que o Espírito transborde no teu coração e que te leve a evangelizar amém? então vocês estão dispostos a assumir o vosso batismo? sim o vosso chamado? sim estão dispostos a deixar o Espírito ser soprado por Jesus na vida de vocês? sim vocês estão dispostos a se deixar guiar pelo sopro do Espírito Santo? sim que o sopro do Espírito Santo reacenda a chama de Cristo na vida de vocês? sim então hoje começa a mudança de vida a mudança na tua vida porque uma coisa é certa Jesus quer que você se converta Jesus quer que você se torne um cristão verdadeiro Jesus quer que você participe da missa aos domingos Jesus quer que você tenha uma vida de confissão de oração de combate às más inclinações de fuga do pecado Jesus quer Jesus quer que você tenha uma vida de prática das obras de misericórdia Jesus quer agora a pergunta é e tu tu queres? vamos perguntar para o irmão que está do lado tu queres? tu queres? tu queres? tu que estás aí no face Jesus quer tu queres? Diácono Manuel queres que Jesus haja na tua vida? quero Diácono Carlos queres que Jesus sopre o Espírito Santo na tua vida? com certeza quero Padre Silvonaldo quer que o Espírito Santo sopre na sua vida? que Jesus sopre o Espírito Santo? quero Diácono Ventura quer o Espírito Santo quer que Jesus sopre o Espírito Santo na sua vida? quero claro que sim então vou convidar aqui convidar o Padre Silvonaldo e os Diáconos cheguem aqui vocês todos nós aqui batizados quem foi batizado aqui? eu? ah ótimo então nós vamos agora soprar o Espírito uns sobre os outros amém? no 3 hein? todo mundo fique de pé pra sair o ar melhor né? enche os pulmões ninguém tá gripado não né? quem tiver gripado não faça eu não faça isso tá? por favor né? é pra soprar o Espírito de vida não o sopro da morte Ave Maria vamos lá no 3 hein? 2 3 mais uma vez tá fraco ninguém escutou vocês? cadê? vai 1 2 3 louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado amém